O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E aí perguntou aos seus discípulos Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Zelias Outros ainda que é Jeremias Ou alguns dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está nos céus Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém Que ele era o Messias Meus amados irmãos Minhas amadas irmãs Essas são palavras de vida Palavra da salvação Glória a vossa E quem beija a palavra de Deus Beija o próprio Deus Podemos sentar E vamos invocar a luz A graça A força viva do Santo Espírito de Deus Que nos deu o dom da sabedoria Do entendimento dessa palavra E uma vez compreendida Possamos sair daqui hoje Para começar uma nova semana Dispostos a testemunhar essa palavra Vivenciar e colocar em prática Amém? Meus amados Minhas amadas Hoje Três Elementos que a gente vai destacar Nessa liturgia O poder da fé A importância da fé Ser rocha Ser rocha E acima de tudo As chaves Olha para aquela pessoa do seu lado e diz assim O Frei vai falar sobre Fé Rocha E chave Diga assim Quer saber? Pergunta assim Quer saber? Presta atenção no sermão Minha gente Jesus Vamos para o Evangelho Jesus Aliás Vamos pela primeira leitura Primeira leitura Coloca na Júlio Projeta lá na primeira leitura Algo que o Evangelho vai responder Assim diz o Senhor A Sóbina Não interessa esse Sóbina Sóbina é uma pessoa Que estava cuidando Tinha as chaves Do palácio de Davi Só que ele não estava Cuidando direito Ele não estava O Senhor não estava satisfeito Com a forma como ele estava lidando Com aquela responsabilidade De tomar conta Dos cômodos Do palácio E houve um oráculo E o Senhor falou assim Eu vou tirar de você Eu vou te destituir do posto Que ocupas E demitir-te do teu cargo Acontecerá que nesse dia O meu servo Eliassim Ou Eliakim Filho de Eusias E o vestirei com a tua túnica E colocarei nele a tua faixa Porém em suas mãos A tua autoridade Ele será um pai Para os habitantes de Jerusalém E para as casas de lá Ou seja Ali na primeira leitura Está dizendo-se Que tem alguma chave Que o Senhor Vai destituir Esse tal de Sóbina E vai entregar a chave Para alguém O Senhor vai entregar Essa chave para alguém Né? E esse alguém Vai ter o poder De abrir e de fechar Por isso que um dos temas Que a gente vai falar hoje Vai ser sobre as chaves Vamos para o Evangelho agora Jesus Está com seus discípulos E somente com eles Numa região Chamada Cesareia de Filipe Herodes O grande Tinha três filhos Arquelau Tinha um outro filho Chamado Herodes Antipas E tinha um outro filho Chamada Filipe Quando ele morreu Ele repartiu o reino Para os três filhos Tinha Cesareia Marítima Porque geralmente o pessoal Dava o nome de César César Cesareia César Para homenagear César Puxa saco que dói Né? Para o... Questão política Né? E aí Tinha uma tal de Cesareia Marítima Que ficou com o tal de Herodes Antipas E uma Cesareia de Filipe Uma outra Cesareia Que deu para Filipe E Jesus está lá Nessa Cesareia de Filipe Né? Essa Cesareia de Filipe Só um dado histórico geográfico Era um local Que praticamente todos os imperadores e reis Eles iam lá E traziam os seus deuses Pensa num lugar pagão Pensa num lugar onde se cultuavam vários deuses Era nessa Cesareia de Filipe Era um lugar extremamente pagão Não só pelas culturas Nos deuses do Egito A mitologia Os deuses romanos Tudo era levado para lá E lá Tinha Eu tive a oportunidade de visitar Cesareia algumas vezes Fui lá Onde Jesus pregou esse evangelho de hoje E lá tem um rio Na nascente E nesse rio tem uma caverna Tem uma caverna enorme Um buraco De uma boca Né? Uma caverna escura E um rio passa por dentro Dois mil anos atrás Na época de Jesus Se tinha Até hoje Pergunta Freio, você entrou nessa caverna? Claro que não Claro que não Porque a tradição diz Que essa caverna Quando Jesus estava ali Quando fala para Pedro As portas do quê? Não vão prevalecer Ah? Não vão prevalecer sobre ti As portas do quê? Do inferno Essa caverna Tinha essa fama De ser a boca Da porta do inferno Imagina se eu ia entrar lá Né? Então essa fama Uma boca enorme Escura O rio passava por lá E se tinha a tradição Na época de Jesus Que lá era a porta do inferno Chamado o Hades 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 com H Porque tem um Hades sem H Que é aquele suquinho de soja Não tem? Não é esse que eu estou falando É o Hades com H Que era o inferno A porta do inferno Nesse lugar Lá em Cesareia de Filipe Então se tinha Essa tradição De que Até hoje A gente tem medo De entrar lá Então imagina na época O imaginário coletivo O medo que se tinha Ninguém saia à noite Nem sequer Para tomar um banho de lua Ninguém saia O medo Por causa dessa bendita porta Dessa caverna enorme Desse buraco que está lá Que era fundo E dizia que lá é a porta Eu estou na boca do povo Nesse sentido Ok Mas só Jesus Tinha outra intenção Ele queria saber Do conhecimento Que os discípulos Tinham dele Por isso que Jesus Então é isso que o povo fala Que o povo fala A meu respeito E não são coisas ruins Elias Jeremias Um dos profetas São visões religiosas Positivas Que o povo tinha Dele Mas Jesus queria mais Queria deles Dos discípulos E para vocês Quem eu sou E para vocês Quem eu sou Aí Simão Pedro Toma a dianteira E fala E responde Tu És o Messias O filho do Deus vivo Tu és o Messias O filho do Deus vivo E Jesus ficou impressionado Com a resposta de Pedro E falou para Pedro assim Feliz és tu Pedro Bem-aventurado És tu Pedro Feliz és tu Porque não foi um ser humano Que te respondeu isso Mas o meu pai Que está nos céus Feliz és tu Pedro E Jesus ficou feliz Com a resposta de Pedro Como também A gente recorda Outras passagens Estou lembrado Aquela cena De Maria e Isabel Quando a própria Isabel Falou para Maria Feliz Bem-aventurado És tu Que acreditou Estou lembrado No capítulo 5 De São Mateus Onde Jesus Proclama as bem-aventuranças Bem-aventurados Os pobres Os pacíficos Aqueles que são Perseguidos Aqueles que choram Bem-aventurados Felizes E agora Jesus Diz também a Pedro Feliz és tu Pedro Porque não foi Um ser humano Qualquer Foi o meu pai Primeira lição Que esse evangelho Nos ensina Minha gente Primeira A gente pode Saber muito Sobre Jesus A gente pode Ler muito Sobre Jesus Ouvir muitos Boatos Sobre Jesus Muitos E aqui Parece assunto De fé Todo mundo Entende De tudo Podemos Ouvir Boatos Ler Enfim Mas nenhuma Resposta Jesus não se contentou Jesus não se contentou Quando eles disseram Elias Jeremias Os profetas Jesus não se contentou Com aquilo que o povo Pensa dele Com aquilo que o imaginário Coletivo Pensa dele Jesus quer mais Ele quer a minha Resposta Ele quer a sua Resposta E para a gente Responder quem é Jesus na minha Vida Para a gente Responder quem é Jesus na sua Vida Ou Como eu disse Não bastam Os livros As ideologias Os comentários Os boatos Ou a gente Tem uma Experiência De Deus Ou a gente Tem o Espírito Santo De Deus Para a gente Responder quem é Jesus Ou ainda A gente O nosso conhecimento Dele Vai ser sempre Superficial É só o Espírito Santo de Deus Que nos ajuda A responder quem é Jesus na minha Vida Então eu não sei Que conhecimento Você tem de Jesus Mas se o teu Conhecimento É fraco E superficial Peça Quanto antes A vinda do Espírito Santo Sobre a tua Vida Para você ter Essa experiência Essa comunhão Para responder De dentro De dentro Quem é Jesus Para você Porque em um determinado Momento da tua vida Você vai ter que Responder isso Em um determinado Momento da tua vida Você vai ter que Responder Porque Jesus Te faz essa Pergunta Quem eu sou Para você E ele Elogia Pedro Elogia Pedro Feliz és tu Pedro Que respondeu Assim Então diga Para essa pessoa Você é feliz Você é feliz Porque está aqui Você é feliz Porque Jesus Está aqui Porque você é feliz Porque você veio Ao encontro de Jesus Você é feliz Porque você veio Buscar Jesus Você é feliz Porque você está Ouvindo a palavra De Jesus Então minha gente Querida Segunda lição Como eu disse A fé A fé Se nós não tivermos Fé Para responder A luz do Espírito Santo A esta pergunta De Jesus Para nossas vidas A fé E se você está aqui hoje É porque você tem fé Em Jesus E por isso você é feliz Por isso você é feliz Então minha gente Segunda lição Não sinta Não sinta inveja De quem não tem fé Não sinta inveja De quem não tem fé Não sinta inveja De quem está lá fora Buscando Se alimentando Com aquilo que o mundo oferece Buscando seus prazeres Se escravizando Cada vez mais No mundo do pecado Da inveja Da mentira Da maldade Da cobiça Não sinta inveja Dessa gente Porque você tem Jesus Porque você está aqui Porque você veio Buscar Jesus E você sabe Que ele é importante Da tua vida Então não sinta inveja Do pecado Não sinta inveja De quem não tem fé Você tem fé Alimenta Alimenta Para você responder A cada dia Que Jesus É o teu tudo É o Senhor Da tua vida E aí quando Pedro Responde para Jesus Tu és o Messias Olha o presente Que Jesus dá Lembra da primeira leitura? Lembra da primeira leitura? Alguém vai receber chaves Alguém vai receber chaves Não é o filmezinho As chaves Alguém vai receber As chaves do reino Alguém vai receber As chaves do céu E aí Quando Pedro Responde Jesus fala assim Então eu te digo Que a partir de hoje Como é que era o nome De Pedro antes? Como é que era o nome De Pedro? Simão O nome dele é Simão Eu te digo Que a partir de hoje Você não vai ser chamado Mais de Simão Você vai ser chamado De Pedro E sobre esta pedra A rocha Eu vou construir A minha igreja Onde? Olha aqui Olha a cena de Jesus Preste atenção O que que Jesus está olhando? O que que tem atrás de Jesus? O que que tem atrás de Jesus? Lembra do Hades Que eu falei? Lembra daquela boca lá? Lembra daquela caverna escura? Jesus está atrás E Jesus tem as portas Do Hades Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas Do Hades As portas Do inferno Não prevalecerão Sobre ti E eu tenho Uma boa notícia Para dar para vocês Minha gente Nós temos Dois mil anos De história De Jesus para cá Reinos Vieram E se foram Ideologias Vieram E se foram Entidades Vieram E se foram Mas a única Instituição A única Instituição Que está Desde Jesus Até hoje A única Instituição Na história Da humanidade Na história Da humanidade A única Instituição Que prevalece Até hoje De Jesus De Jesus Até agora Tem um nome Tem um único nome Porque é a única Que se chama Que se chama Que se chama Igreja Católica Essa que Jesus Fundou Sobre essa rocha Firme Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu vou edificar A minha igreja E as portas Dos Hades As portas Dos infernos Não prevalecerão Sobre ela Por mais Que seja Criticada Por mais Que seja Perseguida Por mais Que levam Mártires Dos coliseus Da vida Nas arenas Da vida Para serem Trucidados Por mais Que ainda Hoje Continuam Se perseguindo Dos cristãos As portas Dos infernos Não prevalecerão Sobre ela E Jesus Entrega A chave Para Pedro A chave Da primeira leitura Esse Eusias Esse filho De Eusias Esse Eliassim Ou Eliakim Da primeira leitura Tem nome Pedro Pedro Que recebeu As chaves Então nós Hoje Somos esta Família De Jesus Nós somos Essa família De Deus Cujo fundamento É a fé De Pedro Por isso Que nós temos Vamos lá Eu começo De trás Para frente E vocês De frente Para trás Nome do Papa Nome do Papa Anterior Anterior João Paulo II Anterior João Paulo I Anterior João XXIII Anterior Paulo VI E aí vai E aí vai Até chegar Pedro Lino Cleto Clemente Segue Nós temos Essa história De primeiro Pedro Até o primeiro Até o último Pedro Que está aqui Francisco Essa é a nossa Família E eu quero Terminar Dizendo Que todos nós Recebemos As chaves Faz um fundo Musical Um tecladinho Fundo musical Todos nós Recebemos As chaves As chaves Que foram entregues A Pedro A Pedro O poder De ligar E desatar O poder De ligar E desligar Foram entregues A Pedro É na igreja É na igreja Que a gente recebe O sacramento É na igreja É na igreja Que a gente recebe O poder Do perdão É na igreja Que a gente Tem esse poder Das chaves É na igreja Que a gente Tem Pedro É nessa história A nossa igreja Mas Jesus Jesus também Nos entrega Para cada um De nós As chaves Faz assim Com a mão Quem está Balançando as chaves As chaves Diga para a pessoa Você tem a chave Você tem a chave Quer saber O significado Quer saber O significado Preste atenção Você também Tem a chave A chave A chave abre E fecha A chave abre E fecha Talvez assim O que você está Precisando fechar Na tua vida O que você está Precisando fechar Na tua vida Que situações Que ainda estão Abertas Que você precisa Fechar Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Baixa a tua cabeça O que você precisa Hoje O evangelho Fala de chave Fala de rocha Fala de fé Talvez Jesus Esteja pedindo Para você hoje Começar a fechar Algumas coisas Na tua vida Que você precisa Fechar Que estão Te escravizando Te amarrando Que você precisa Fechar esse ciclo Que você precisa Se não Não quero mais isso Que vício Que você precisa Fechar Que situações Negativas Estão acontecendo Na tua vida E que você está Você continua Nisso Isso está te Prejudicando Prejudicando A tua saúde mental Prejudicando Talvez a tua família O teu relacionamento Os teus relacionamentos Que você precisa Fechar Que Jesus está Te dando Hoje a oportunidade De você Fechar isso De vez por toda De dizer um Basta Porque se isso é Uma situação De pecado Na tua vida Fecha Fecha essa porta Não deixa mais O pecado sair Não deixa mais O pecado Te escravizar Não deixa mais Isso te Atormentar Infernizar A tua vida Está na hora De começar A fechar Situações No ciclo Da tua vida E Jesus Está te dando Hoje Este poder Das chaves Para você Fechar Meu amado Minha amada Então peço Essa ajuda Hoje Para Jesus Senhor Eu preciso Fechar isso Eu preciso Dar um jeito Nisso Eu preciso Esquecer isso Eu preciso Senhor Resolver Essa situação Na minha vida Eu preciso Fechar Essa porta Porque isso Está me incomodando Porque isso Está atrapalhando A minha vida Por outro lado A chave Também abre O que Que você Precisa abrir As chaves Do teu coração Talvez Você precise Abrir A capacidade De perdoar Como é Que está O teu coração Talvez Você precise Abri-lo Para perdoar Alguém Perdoar Alguma situação Para permitir A graça De Deus O toque De Deus A bênção De Deus De repente Você está Vivendo A tua vida Está um Emaranhado De situações Complicadas E que você Precisa Hoje Pedir Senhor Eu quero Fechar isso Mas eu quero Me abrir A graça De Deus Eu quero Me abrir Aos sacramentos Eu quero Me abrir Senhor A eucaristia Eu quero Me abrir Senhor A esses Tesouros Espirituais Que o Senhor Tem Para a minha Vida Que por causa Do pecado Eu estou Impedindo Então hoje Jesus Te dá o poder Também Da chave Para você Abrir Abrir o teu coração A graça A graça de Deus Ao amor De Deus Ao perdão De Deus Como eu disse Não sinta inveja De quem não tem fé Você está aqui E Jesus Diz hoje Para cada um De nós As portas Dos infernos Não prevalecerão Sobre a tua vida O poder do mal Não vai prevalecer Na tua vida Desde que você Desde que você Diga como Pedro A fé de Pedro Tu és o Messias O filho de Deus Vivo Tu és o tudo Na minha vida Se isso chegar A acontecer Meu amado Minha amada E você tem Essa oportunidade De hoje Aqui e agora Diante desse evangelho De receber as chaves As mãos de Jesus Para você Fechar o que não presta E abrir A graça de Deus Tantos tesouros Espirituais Que Deus quer derramar Na tua vida Mas só depende de você Eis que estou A porta e bato Eis que estou A porta e bato Se alguém abrir Eu entro Se alguém abrir Eu entro E se você Entra Se você permitir O acesso De Deus Na tua vida Você vai ouvir A mesma frase Que Jesus disse A Pedro Feliz és tu Simão Feliz és tu E pode ter certeza Que Jesus vai dizer Também para a tua vida De hoje em diante Você será uma rocha De hoje em diante Você também será Uma rocha Onde as portas Dos infernos Da maldade Do mal Não vão prevalecer Sobre a tua vida Porque o teu nome Está escrito No coração de Jesus Amém 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 Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado A tua intenção Você veio aqui Hoje Por essa palavra Por essa palavra Alguém Alguém acamado Alguém acamado Alguém hospitalizado Vivendo a depressão Alguém talvez Desempregado Coloquemos a nossa comunidade Essa nossa igreja Que está em reconstrução Finalização de obras É a igreja de Jesus É a igreja de Deus Coloquemos Coloquemos nossa cidade As nossas cidades Também No coração de Deus Tudo isso pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém